Meu nome é Henrique Renner, hoje é 2 de junho. Nossa pedra preciosa hoje se chama Jesus ensinando no cenáculo. Quando Jesus se reuniu com seus discípulos no cenáculo, ele estava falando as suas últimas palavras aos seus discípulos ainda na carne. E ele falou com eles sobre o ministério do Espírito Santo. E em João capítulo 14, verso 18, Jesus disse, Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Essa palavra órfãos vem da palavra grega orfanos. E sim, é de onde tiramos a palavra órfãos. Descreve crianças que foram abandonadas por seus pais ou pode descrever alunos que foram abandonados por seu mestre. E nesse verso, Jesus está dizendo, quando eu for, não estou abandonando vocês. Não estou deixando vocês como órfãos, como alunos abandonados. Eu voltarei para vós outros. E Jesus continua dizendo, voltarei pelo ministério do Espírito Santo. E é isso que vamos ver amanhã. Mas eu quero que você lembre, Jesus não te abandonou. Ele enviou o Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. Pense sobre isso hoje. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você. O Espírito Santo para ser seu mestre e cuidar de você.